Lá, 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 a força Lá, 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 a força Criança é amor, criança é alegria Criança é o viver do nosso dia a dia Lá, 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 a força Lá, 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 a força Força da Bajara, aloqueiro Zene Nós já fomos crianças, não podemos esquecer Criança é amor, criança é alegria Criança é o viver do nosso dia a dia Eu já fui criança, hoje sou adolescente Queria voltar atrás pra ser criança novamente A criança é um ser puro, um ser tão inocente A criança quando chora, promove muita gente É um ser tão bonito, um ser especial Tratar bem da criança é fundamental Funqueiros e funqueiras não me levem a mal Existe uma criança muito especial É ela quem nos guia, ela que nos conduz Eu estou falando é do menino Jesus Lá, 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 a força Lá, 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 a força Criança é amor, criança é alegria Criança é o viver do nosso dia a dia Lá, 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 a força Lá, 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 a força Força da Bajara, aloqueiro Zene Nós já fomos crianças, não podemos esquecer Então há muito tempo que eu estou ouvindo Que as crianças deste mundo pouco a pouco estão sumindo Algumas sequestradas, outras morrendo de fome De quem será a culpa? De Deus ou é do homem? Jogadas na rua Entregue a sorte, elas aprendem a rompa Acabam encontrando a morte Mortas por pessoas sem amor no coração Chacinada, candelária que abalou toda a nação Quando elas não morrem Vão pra FUNABEM Se você não tiver cuidado O seu filho vai também Lá, 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 a força Lá, 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 a força Criança é amor Criança é alegria Criança é o viver do nosso dia a dia Lá, 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 a força Lá, 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 a força Força da Bajara Aloqueiro Zene Nós já fomos crianças, não podemos esquecer É apenas um rap, mas o tema é veraz Não trate as crianças como animais Elas necessitam, elas necessitam de amor, compreensão E no seu crescimento tem que haver educação Como eu já disse, a criança é um ser puro Ajude bem a ela para ter um bom futuro Um futuro de paz Um futuro de união Um futuro de amor A alegria no coração Lá, 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 a força Lá, 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 a força Criança é amor Criança é alegria Criança é o viver do nosso dia a dia Lá, 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 a força Lá, 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 a força Força da Bajara Aloqueiro Zene Nós já fomos crianças, não podemos esquecer